Estamos vivendo a Semana Santa. Para os cristãos, é um período muito importante. Nesta sexta-feira se celebra a Paixão de Cristo. Com isso, o consumo de peixes deve ser muito maior. Isso porque na sexta-feira santa não se consome carne vermelha, ficando restrita ao peixe. Com isso, o mercado já se prepara para atender toda a demanda. Vamos a um frigorífico de abate de peixes aqui de Pato Branco que confirma essa tendência. Um abate médio do ano é uma faixa de 4 a 5 mil quilos de tilapa por semana. Claro que na quaresma, na Semana Santa, isso aumenta muito. Mas, em média, apesar dessa quaresma, a gente ter petiscarias e restaurantes com restrição de atendimento, isso acaba diminuindo, mas o supermercado acaba ainda suprindo esse aumento na quantidade de consumo da tilápia. O certificado que o frigorífico hoje possui permite a venda somente dentro dos limites de Pato Branco, mas toda a produção é absorvida pelos patobranquenses. Distribuído somente para Pato Branco, a gente tem um registro municipal só. Então, mas ainda hoje, pelo consumo, pela produção de peixe que a gente tem, a gente só consegue atender o consumo de Pato Branco mesmo. Em um cenário sem pandemia, onde restaurantes e petiscarias estariam em funcionamento normal, já não haveria produto suficiente para atender a demanda. A gente acaba pegando de municípios vizinhos, de produtores vizinhos, ou aumentando a compra garantida de alguns clientes, que produzem somente para o frigorífico aqui. Um conjunto de propriedades produzem os peixes abatidos pelo frigorífico. Na faixa de seis propriedades, porque os sócios produzem uma quantidade bem maior, e aí outros produtores que produzem aí na faixa de 20 a 30 toneladas no ano. Vale ressaltar que o consumo regular de peixe traz vários benefícios para a saúde, como melhorar a memória e prevenir doenças cardiovasculares.